Pausa pro react, né, que sempre acontece aqui uma vez a cada dois jogos, e aí o Crazy me mandou uma música pra eu ouvir e assistir o clipe, que tinha participação de uma cantora coreana que faleceu durante essa semana. Mas enfim, mudando de assunto, vamos aproveitar, vamos focar logo nisso aqui, o Crazy me mandou esse vídeo de um cantor chamado Lee Hong-gi, é um cantor coreano, o nome da música é Still Loving You, nessa música tá o vocalista da N-Flying, eita, ok, é o vocal da N-Flying e o vocal da FT Island, são duas bandas de rock coreanas, e já mudou minha expectativa pra esse vídeo. Vamos dar uma olhada nisso aqui, é a primeira vez que eu estou escutando essa música, vendo esse clipe, só vou dar minha opinião sobre ela, a música tem mais ou menos 4 minutos e 20, então se você não tá afim de escutar alguma coisa diferente, alguma coisa fora do padrão, aproveita esse intervalo pra fazer outras coisas, daqui a 6, 7 minutinhos eu já tô de volta pro FIFA e a gente me enda com mais uma partida na McKinley League, ok? Let's go em 1, 2, 3. E não é rock, é música melosa, já percebi. Não, eu tô ligado que eles estão na mesma empresa, pô. Tipo, ver algo meloso vindo do vocal do FT Island? Sim, eu já esperava, agora, N-Flying, e isso me pegou de surpresa. Eu presto uma atenção. Eu presto uma atenção. Bom, a voz do Hung é maravilhosa, bicho. Eles estão cantando em coreano, Cadu. Não é japonês, é coreano. Ok, eles estão tirando uma foto bonitinha aqui. Aqui. E aí, eu presto uma coisa. Aqui. 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 Quanto? Na voz do Hongi, puta que pariu, velho. Eu devo ter vontade até de escutar FT Island de novo, velho. Que voz desgraçadamente boa do caralho. Foi de peito, cheia de peso. Meu Deus! Noman, Noman, Noman. Noman, Noman, Noman. Noman, Noman, Noman. Jesus Cristo. Mano, antes de eu ir para o próximo jogo, eu vou botar uma música do FT Island o dia inteiro para eu escutar, na moral. Na moral. O que é isso, Ho-Sang? Meu Deus! Tipo... Com todo o respeito do mundo aos fãs de N-Flying. Eu jamais esperaria... Eu jamais esperava isso vindo do Ho-Sang. Jamais! Cara, a música é muito boa! Muito, muito, muito boa. Pelo amor de Deus, me diz que isso aqui tem no Spotify, velho. Pelo amor... Eu não sei nem o que comentar. Só sei dizer que eu quero essa música... Na minha playlist. É só isso que eu sei dizer, velho. Eu não tenho um. Eu não tenho mais o que me comentar. Que vozes? Ho-Sang, Jesus. Eu vou ter que escutar uma música do FT Island de novo. Antes de eu ir para a próxima partida. Jesus Cristo. Jesus. Achei, já achei, já achei. Relaxa, já achei.